Oi galera do meu canal, boa tarde, boa noite, Belinha, boa madrugada, ô Belinha, Belinha quer saber de mim, Belinha tá bem ali porque Pedro vai pra aula de música, ô Pedro, eu marquei uma avaliação grátis com o dentista pra olhar, pra colocar o aparelho de novo, uma avaliação, aí tem que ver o dia que você tá disponível pra ir ver. Sexta? Não, sexta é feriado, quinta-feira eu acho que eu vou conseguir sair mais cedo porque Roberta vai viajar, tô conversando com o Pedro aqui, é porque gente, o Pedro, não apareceu aqui não, o Pedro vai, eu vou colocar o aparelho no Pedro de novo, porque eu acho que tirou o aparelho dele. Oi Belinha, gente, dá uma dar graça aqui, ei Belinha, Belinha, ô Belinha, cadê a princesa de mãe aqui gente, ai meu Deus do céu, então gente, falando aqui novamente, aí os dentes de Pedro voltou a ficar falhado tudo de novo, eu acho que tirou o aparelho antes do tempo, não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu, e aí ele vai ter que fazer, né, eu vou fazer uma avaliação com o dentista e ele vai colocar, eu acredito que ele vai colocar, tem que colocar o aparelho de novo, né, aí como eu ganhei no Instagram, né, lá o dentista me chamou lá, no caso um consultório, me chamou lá no privado e me perguntou se eu não queria fazer uma avaliação, né, pra colocar o aparelho, aí eu falei que não, que eu já usava e tal, aí ele perguntou se tinha alguém que queria, né, da família, aí eu comentei pra ele, né, do Pedro, o que tinha acontecido com ele, aí ele foi e falou assim, né, então, já que você usa, Rose, o aparelho, já, então, trago o Pedro aqui, então, pra gente fazer uma avaliação, né, novamente, é, pra, no caso, o Pedro colocar o aparelho novamente, então, o Pedro vai colocar o aparelho novamente, mas, ele vai na avaliação, gente, provavelmente, eu vou esperar eu terminar de pagar o curso dele, né, que vai terminar agora em junho, vou olhar direitinho, acho que é maio ou junho, mas, acredito que é em junho, aí eu vou levar ele na avaliação agora e vou colocar o aparelho dele assim que eu terminar de quitar aí o, né, o curso dele. Aí, gente, aí eu, falando disso aqui agora, eu lembrei aqui da Rê Santos, né, gente? O que é que tem a Rê Santos, Sônia Franco? É, a gente tem que dar prioridade às coisas mais necessárias. É, é, hoje, tipo assim, chegou um tempo, antes eu não pensava dessa forma, talvez quando eu era mais nova, talvez, né, era um pouco imatura. E aí, Yuri, eu vi a dificuldade da Rê Santos em manter as despesas de casa pessoal. Despesa pessoal que eu coloco em foco, em primeiro lugar, é a alimentação dos meus filhos, que eu não deixo faltar, a luz, a água, como eu já falei, a minha internet, né, que aí, graças a Deus, assim, hoje, né, eu pago bem suave aí, graças a Deus, né, um preço bem acessível, é acessível, acessível, né? Então, a alimentação dos meus filhos é prioridade, igual assim, eu vi, né, ela falando que se não fosse a mãe dela, o irmão dela, que ela não, não ia ter nada pra fazer ontem pro jantar, ia ter o Ricardo de Oliveira fez um vídeo falando, né, sobre isso, né, que ela falou. Tá aí, mãe, já? Aí, que ela falou que não tava ter nada na geladeira, que não tava, se a mãe dela e o irmão não tivéssemos feito um pix pra ela ir no mercado, que não ia ter nem nada pra, um lanche, pra, um biscoito pra a Júlia, né, comer e pra levar pra escola. É, então, tem coisas que a gente pode deixar pra depois. Oi, Yuri, pega a minha caixinha do meu celular aí pra mim, a caixinha do meu celular, e me dá meu celular aqui, o anterior, que eu tinha. Então, assim, é, a prioridade minha hoje, como eu falei, é a compra, a minha compra do mês dos meus filhos, né, que vocês viram aí, que eu já, eu já fiz a compra, a minha compra do mês já, né, a luz, a água, a minha internet, a minha manutenção do dentista, as coisas dos meus filhos, igual agora mesmo, né, eu, eu não comentei, né, mas eu não vou ser hipócrita, não sei se eu já comentei em algum vídeo, é, esse ano, o pai das crianças, né, ele comprou material dos três, é, eu comprei as mochilas, né, e olha que as mochilas também, um preço salgadinho, gente, o preço das mochilas, né, então ele deu material básico, aí eles foram escolher, e eu fiquei com mochila, é, fiquei com precisar de trocar a calça, né, as calças, né, da escola, aí eu comprei calça nova, que também, assim, as calças do material melhor, né, é, 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 bem mais cara, aí eu comprei a calça pra cada um, né, é, as blusas da escola também, é, então, assim, eu dei prioridade, beijo, é com Deus, eu dei prioridade, dou prioridade às coisas dos meus filhos primeiro, então, eu vi lá que ela focou, não tem nada a ver com a vida dela, né, gente, mas eu tô falando assim, o alimento, o alimento, né, é a coisa mais importante, é, pra dentro de uma casa, e eu vi que, ela falou que ela comprou mesa, né, que poderia esperar um pouco, é, mesa, parece que o fogão mesmo, que foi, ela falou que foi um inscrita, mas eu acho que não foi, é, igual o Ricardo falou, que acha que foi alguém da família que comprou, né, o pai, não sei, um comentário assim, e aí ela fez muita dívida, aí tem, tipo, a prestação do apartamento, tem a, tem o pagamento da internet, tem o pagamento da luz, da água, um dia, eu vi um vídeo do Ricardo, o Ricardo, né, perguntando, questionando, até deixei lá o meu comentário, eu trabalho no condomínio, e nesse condomínio, a luz e a água, é, não é paga pelo, tipo, condomínio, é, é individual, cada residência paga sua luz, paga sua água, paga sua internet, e, sobre o condomínio, eles pagam uma taxa que parece que é mil reais, gente, de mil a mil setecentos reais, que cada, é, é, pessoa que mora, né, no condomínio, paga pra manutenção do condomínio, né, ali, tem uma empresa que, que cuida da, das coisas, da manutenção do condomínio, como limpeza, essas coisas assim, jardins, essas coisas do condomínio, então, luz e água e internet é individual, então, ela tem isso aí pra pagar, todos os meses, parece que a Júlia estuda numa escola particular, entendeu? E, parece que um dia, também, viram lá na geladeira dela, que tava em atraso, né, né, quem é que aí, que não atrasa, né, uma dívida, né, uma conta, né, então, assim, mas a gente tem que dar prioridade às coisas mais importantes, entendeu? Então, tem, aí, comprou um sofá, aí, as coisas tem que esperar, é, eu, é, meu celular, gente, ó, esse aqui era meu celular, o meu celular que eu, que eu usava antes, ó, ele tá, ele caiu, a tela dele tava trincada, não sei se dá pra ver daí, ó, que a tela tava trincada, é, e ele começou a ficar desse jeito aqui, não, só que ele tava assim, mas ainda dava pra usar, só que agora, nem isso não dá mais, aí, eu dei pra Yuri jogar, só que Yuri tinha um dele, aí, ele tava assim, mas eu usei ele até quando eu vi que eu podia, dava pra usar ainda, que dava pra usar ainda, aí, nisso, eu, é, dei prioridade, que tava mais precisando, igual, é, final do ano, início do ano, eu pintei minha casa por dentro, por fora, por dentro ainda, não pintei, porque, é, minha patroa falou que acha melhor eu chamar um pintor pra vir pintar, e aí, como o pintor tá mexendo numa obra deles lá, ela falou que quando ele terminar, que ela vai pedir pra ele vir aqui e pintar pra mim, porque ele falou, ela falou assim, que, é, quando a gente mesmo pinta, que, às vezes, tipo assim, a gente acaba gastando mais tinta, né, então, o pintor, ele já sabe que quantidade que ele vai usar pra pintar uma sala, quantidade que ele vai usar pra pintar o banheiro, o quarto, então, ela falou que é melhor eu esperar, né, ele pra pintar por fora, do que eu mesma tentar pintar por dentro, né, então, assim, por fora, é, meus amigos teve um mutirão, vieram e pintaram pra mim, e, agora, como é por dentro, eu quero uma coisa mais tranquila, né, então, aí, eu vou esperar ele terminar lá, pra ele vir pintar aqui pra mim, então, assim, eu dei, hoje, é, eu aprendi a ser organizada, eu aprendi a focar naquilo que é mais necessário primeiro, pra depois, se tiver que extravasar pra comprar algo que é mais, né, que não é tão, é, importante, aí, eu faço isso, aí, eu pintei, né, já tem a tinta pra pintar por dentro, primeiro, eu comprei o guarda-roupa de Kemley, que eu queria dar pra ela o guarda-roupa, comprei o guarda-roupa dela, né, dei, o, quando eu trabalhava na outra residência, lá no condomínio, eu dei um celular pra ela, agora, tá vindo o aniversário dela, aí, é, eu quero dar pra ela, como eu já comprei um guarda-roupa novo, eu quero trocar a cama dela, eu quero comprar o colchão dela, o rapaz vai vir, vai pintar o quarto dela, então, assim, dá prioridade o que é mais importante, e, aí, como eu tava falando, e, aí, até os meninos falavam, assim, meus filhos, mãe, a senhora dá sempre prioridade pra nós, senhora tá precisando do celular, aí, já tem um mês que eu comprei, eu acho que até comentei aqui no vídeo, já, ó, comprei o meu celular, que é esse que eu tô usando agora, ó, a caixinha aqui, tudo bonitinho, mas eu esperei o tempo certo, o tempo certo, e, graças a Deus, o que eu dou prioridade, onde vocês viram o vídeo, é a alimentação dos meus filhos, hoje, é, antes eu mostrava, gente, ah, eu, eu, eu dava um peido, eu mostrava, hoje, é, as minhas coisas, assim, vou, como se, vou dizer, é, eu não preciso estar abrindo a minha geladeira pra mostrar, né, as coisas que eu comprei, graças a Deus, não falta, como o pessoal fala, né, aí, em alguns lugares, a mistura, né, sempre, né, tem o pão, tem o biscoito, tem o leite, tem a fruta, meu armário, graças a Deus, tá cheio, ontem vocês viram aí, caixa de leite fechada, as coisas, material de limpeza, minha luz, minha água em dia, minha internet paga, sabe, é, então, isso aí, pra mim, é mais importante, né, é, e aí, eu vi a Rê Santos lá, toda preocupada, é, com medo de faltar, já, com medo de faltar não, já tinha faltado tudo na casa, né, aí, tá desempregada, né, tá a renda dela aqui do YouTube, hoje em dia o YouTube não tá tão assim, que o pessoal tá partindo mais pra, né, outras plataformas, outras plataformas aí, né, pra ganhar, né, um pouco a mais, é, e aí, ela tem compromisso demais, gente, é, 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 o compromisso de pagar o condomínio, é o compromisso de pagar a luz, a água, muita coisa, pra quem tá desempregado, que já tá recebendo o seguro aí, né, e tem aí, é, o, a ajuda aí do YouTube, que não tá lá essas coisas, né, então, é, tem, ah, é novinha, mas tem gente muito novinha aí, que sabe agir com a cabeça, eu falo, porque eu tenho meu filho, é, o, o Felipe, que Felipe deve ter mais ou menos na mesma idade da Rê Santos, vinte e poucos anos, e o Felipe tem o emprego dele, o Felipe tem, né, o, o apartamento dele, o Felipe tem, é, a moto dele, o Felipe tá fazendo a faculdade dele, sabe, então, tem muitos jovens aí, que é pé no chão, então, a Rê Santos só tá precisando, é, ser mais pé no chão, né, usar mais a cabeça, às vezes a gente, né, é, usa mais a emoção, né, do que a razão, então, assim, tem coisas que devem esperar, elas falam que tá que fazer uma faculdade, quer fazer não sei o que, se organize primeiro, Rê Santos, aí depois você faz, né, a faculdade, né, é, tudo tem o, tem o tempo certo, então, assim, gente, é, é só um, né, um comentário, é só um pitaco, né, sobre esse fator aí, né, esses perrengues que a Rê Santos tá passando, quem não já passou os perrengues? Todos nós aí já passamos, né, todos nós temos nossas dificuldades, mas eu tô falando tudo em prioridade, dá prioridade, o que é mais importante. Beijo, galera, eu não mostrei meu look de hoje, deixa eu mostrar, olha lá o meu look de hoje, foi esse aqui, e aí, gente, aí hoje ainda fui, né, servir, vocês sabem que eu trabalho com os eventos também, aí, aí, entre o trabalho, né, e aí teve um café pra servir na Secretaria de Saúde, aí eu fui lá com minha patroa, servi esse café, amanhã de manhã tem de novo, depois eu volto pro meu trabalho normal, e, e assim, né, gente, a gente vai seguindo em frente, ó, beijo, fique com Deus, tchau, obrigado. Tchau, fui! E quem cair aqui de ultra leve, guarda-chuva, avião, se inscreva no canal, deixe seu like e deixe seu comentário, vamos ser felizes com a chorar, entope o nariz, fui! Tchau!